E eu vou te contar um pouco da minha história com o Erickson, que é o meu produtor. No meio da pandemia eu meio que não tinha produtor, porque eu falei, mano, eu vou fazendo meus bagulho e eu me viro, não vou gastar com isso. E aí eu pedi pra... ele mandou uma mensagem pra mim, falou assim, mano, posso fazer um template? Sei lá o que era, velho. Eu falei, pode, manda aí. Aí, sei lá, ele começou a mandar umas coisinhas e eu comecei a usar. Você não conhecia ele ainda? Não, ele mandou o bagulho, eu falei, eu gostei disso. Aí, quando voltou, eu falei, mano, quer trampar comigo? Eu te dou um valor X. A gente faz isso, isso, isso. Bora. Aí fomos evoluindo, aí eu fui lapidando o que eu preciso, que eu já tenho meus esquemas. Ele foi aprendendo, pegando, evoluindo. Em dois anos, a gente praticamente triplicou esse salário aí, Erickson. Agora, aí, ó. Entendeu? Tá vendo? Então, hoje... Aquela Porsche era dele ali na porta. Ah, eu vi, eu vi. Era tu. Mas hoje, é o que eu falei pra ele, quando a gente chegou nesse outro salário. Eu falo, pô, eu fico feliz, porque a gente tá crescendo junto. E quanto mais eu quiser, quanto mais eu tiver sucesso e ver meu canal, mais eu quero que ele esteja comigo. Isso que é da hora. E você tá mantendo um cara que começou contigo, né? É, exatamente. Comigo foi a mesma fita, Erick. Porque lá em 2019, quando eu ia lançar o meu segundo infoproduto, o meu segundo e-book, o Léo, ele chegou em mim e falou assim, ô, deixa eu fazer um vídeo pra você lançar esse livro. E tipo, eu sem domínio qualquer de edição de produção de vídeo, faz aí. Igualzinho, ele fez. Eu curti pra caramba. E aí, quando veio a ideia do clã, eu cheguei e falei, ô, Léo, você sabe mexer na Hotmart? Você sabe fazer isso, isso, aquilo, aquilo. Eu não sei fazer tudo. Ele falou, eu sabia nada. Eu sabia, pô, Léo, um vagabundo. É um lixo. Domínio. Sei tudo. Falei, firmão. Então, chamei eles pra trampar comigo, Léo e Pedro. E, mano, eles justamente cresceram junto comigo desde 2019 pra cá. Eu cresço, eles crescem junto, gente. Esse é muito fã. Entendeu? E todo mundo hoje satisfeito. E justamente é aquilo que a gente tava trazendo. Não são influenciadores, grandes influenciadores, mas estão nos bastidores ajudando grandes influenciadores. Então, às vezes a pessoa fica desanimada e fala, mano, até eu ter tantos seguidores e ganhar dinheiro, vai demorar. Então, deixa pra lá. Não, mano, você pode trampar pra quem tá trampando com a internet. Entendeu? Existem muitas, inúmeras maneiras de faturar com a internet. Porque hoje a internet é simplesmente uma esfera de mercado a ser ainda desbravada, descoberta e trabalhada. Então, tipo, essa é a fita. E você vê até pessoas que trazem os produtos, tem um contato bom ali na China, traz um produtinho, põe uma marquinha dele e vende no Mercado Livre. Ou cria um site e o cara vende pra caralho, velho. Não, não tem desculpa, mano. Mano, vende muito, velho. Não tem desculpa. É bizarro. Hoje, um dos bagulhos que eu mais uso pra comprar é o Mercado Livre. Os caras otimizaram de uma forma. Eles estão superiores ao Amazon. Tem o Full, que você compra até meio dia e recebe no mesmo dia a entrega. Eu vejo vários... É muito louco. Vários busãozinhos, carrinho do Mercado Livre. Porque ele otimizou a logística dele. Olha onde o site que você tinha medo de comprar. Lembra? Não sei se você... Lógico. Você fala, mano, eu vou comprar um Playstation e vai chegar um tijolo, velho. Porque antes era só, tipo, pessoa física pra pessoa física. É, agora não. Agora, se você olhar que o cara é Mercado Líder, mano, compra de olho fechado. Porque tem toda uma burocracia pra ele se tornar aquilo. Isso. E quer dizer que ele é um bom vendedor. É uma das maiores empresas da América Latina, se eu não me engano, a maior. Sim, sim. É Argentina, né, Mercado? Eu acho que é daqui, é Sul-Americano, né? Não, isso é, isso é. É, isso é. Eu acho que é Argentina. Tá. E aí, mano, aí você pega, vai, Casbahia, esses, mano, grandes players, a entrega não é tão boa quanto. Não, não, não. Hoje eu sou nível 5 no Mercado Livre. Eu tenho, tipo, 40% off nos fretes. Bah. Então, acima de 79, meu frete é grátis. Eu recebo em menos de 24 horas. Mano, então, assim, imagina o que essas grandes empresas podem fazer que é só olhar um pouquinho, velho, pro lado. É dar uma atençãozinha. Entende? Não precisa, não vamos esperar outra crise pra dar uma atenção. É, eu olho e falo, mano, essa maga, mano, a Magazine Luiza, velho, que foi um dos maiores, não sei se você viu na crise o que aconteceu na bolsa, explodiu a bolsa dela. Aham. Mano, eu olho pra eles e falo, mano, eles tão perdendo tempo, velho. Cria esse bagulho, cria o cara aumentar o nível dele. Isso. Dá um bônus especial. Não é só o que a gente chama no marketing digital. Tira o frete do cara. Mano, isso você ganha o cliente. Isso. Às vezes é um benefício implícito e até mesmo ilusório. Você pode fingir que tá ligado. Só pro cara ter a sensação de que ele tá tendo algum benefício. É isso. Mas vai acontecer que o mercado ainda tá sendo explorado, o mercado digital. É. E é justamente por isso que existe tanta oportunidade. Tá ligado? Tanta oportunidade. Tá todo mundo tentando se inserir de alguma forma, tentando aprender. E aí nisso as pessoas podem fazer parte ou comer bola. Sim. Ficar assistindo. Total. Tchau.